Pois é, cara. A gente vai lá. Olha aí, vai ser no vídeo. Dá um salve aí, areão. Dá um arrumadinho, quero mais aí. O melhor da Zona Norte aí. Vai lá, vai lá, areão. Esse aí vai funcionar o Waze, porque o Waze tá desde 5 da feira. Problema. Olha aí, agora deu certo. Pronto. Falou. E aí, galera. Beleza. Iniciando a visão daqui pra vocês, né. Tá falando que eu já sento, sacento. Então, galera. Acabei de pegar uma entrega aqui. Não, arrumadinho, quero mais. Quem é daqui, Tereza, não indica que o arrumadinho que é mais gostoso da Zona Norte, né. Do mundo aí, Ariel. Puxa aí. Se garante, arrumadinho. Arumadinho é top, viu. Pô, é doido. Então, galera. Fazer um vídeo pra vocês, né. A respeito do Waze, né. Saiu muito bem aqui. Semana pra cá, o Waze. Deu problemazinho. No app, né. Na hora que a gente colocava pra poder pesquisar alguma coisa no Waze. Vamos pesquisar em relação ao aplicativo do iFuji, né. Tava dando conflito. Tava dando problema, né. Qual esse colégio aí? Eu estudei nela. Um, dois anos. Lembrei desse colégio aí. Estudei aí em 2000... 2001... Não, 2001 foi. 2001 e 2002. Estudei aí. O colégio aí é bagunho demais. Morei aqui nesse bairro. Então, eu volto nem o assunto, galera. É... O Waze aí tava com problema, né. Aparecia lá. Na hora que colocava pra navegar aqui pro iFuji, aparecia. Nenhum resultado encontrado. Entendeu? Aí era pá demais, galera. Na hora que o cara colocava pra navegar, aparecia isso, né. Aí eu tive que desinstalar o aplicativo. Porque o meu já tava configurado pra poder funcionar só no Waze, né. Eu tive que desinstalar ele pra poder aparecer as opções de mapa, né. Aí, galera. Você mandou o dinheiro e tava rodando Google Maps. E eu não gosto muito do Google Maps, galera. Porque as vezes o mapa, ele não acerta 100%. Mesmo sendo do Google, né, galera. Que realmente era pra ser mais preciso, né. Até o próprio Waze. Ganhou muito bem dele. Entendeu? Eu já tô acostumado a usar o Waze, né. No iFuji, né. Agora no 99. Eu já uso mais o Google Maps mesmo. É mais. Ele é mais preciso no 99 do que no iFuji. Eu acho, né. Minha opinião. Vou deixar aqui esse pedido, galera. Eu acho que é aqui. 4951. Eu vou querer mostrar um endereço. Sai daqui do Waze. Pronto. Pai, galera. O tempo de também coleta diminuiu. Foi muito. Vai começar aí. 5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Boa tarde. Boa tarde É... qual o código? Deu certo De manhã tava nublado agora hoje Então solzão, né? Deixa eu ver se é o teu aqui Bruno Oliveira É, esse daqui é meu Obrigado Deu certo, obrigado Boa tarde Vamos lá galera Então Vamos aproveitar o gancho aí, né? Que eu vou estar com problema Né? Tempo de coleta agora diminuiu galera Tá horrível demais Entendeu? Antes Quando eu ia pegar algum pedido Como o Waze voltou ao normal Eu vou estar logo aqui Marcado logo com o Waze Né? Galera, às vezes eu ia pegar algum pedido Pé de casa Às vezes era 8, 10 minutos Pra poder coletar Agora estão dando é 4, 5 minutos Olha aí ó Agora o Waze para de funcionar Não sei porquê Funcionou na primeira Agora não tá funcionando na segunda Agora eu não entendo Aí deu nem resultado De encontrar de novo Deu meu tipo de problema agora Foi só falar galera Só foi falar Que deu problema de novo Ainda bem que é perto 4, 3, 8, 1 Boa tarde Matheus né? E aí É Qual é o código? 8, 6, 7, 7 O Papa é usar o Waze agora Tá ruim demais Tô é doido Sabe o que é o Waze né? Aquele aplicativo de De mapa O cara bota aqui Não dá resultado A localização lá do mapa? Não é localização não Na hora que o cara vai botar Ele não vai Ele já não começa Entendeu? Não dá nenhum resultado Eu vi que o Pode dar um burro mesmo Nesse aplicativo aí Pois é Aí Obrigado Valeu Valeu Aí vamos estranhar Tu fala Só com aquele negócio Do Waze Negoce Ele conheceu ele já Ele roda também Ele roda de aplicativo também Conhecer de vista Então rapaziada É Engraçado que o Waze Funcionou da agora E agora parou Sempre que a gente acha Pois é E fude Vocês deveriam Melhorar um pouco mais Nessa questão aí Do Do tempo Porque Não é justificado O cara Passar 4 ou 5 minutos Para poder Colocar um pedido Que ela pode se arriscar De repente Pode ter um trânsito Se antigamente Antes de Diminuir o tempo O cara ia de boa Não precisava nem correr Nem mesmo se o trânsito Tivesse tão Devagar Não precisava É É O cara correr Tanto né Se arriscar Agora depois que Fizeram essa Atualização Ficou horrível O engraçado Que o Waze Fuge né galera Ele sempre recomenda né A gente A gente Não É Correr né Mas Depois que Ele diminuiu Esse tempo né De coleta Parece que Quer que os cara Possa Provocar algum Tipo de acidente Aí fuge Vocês Deveriam prezar Um pouco a vida Nela Entregador Depois que Vocês Diminuir Essa taxa Aí Agora que Vai ficar Mais riscado Do entregador Se acidentar Entendeu Porque Não é justo Você Vamos supor Você pega daqui Pra Deixar Mais ou menos Aqui na frente O iFood Cobrar aí Dois minutos Pro cara chegar Aí tá errado E abaixo Tá em drive Né galera Quem Ó Quem roda Quem roda na iDrive É a mesma coisa Que a iDrive De mobilidade Né Leva passageiro É a mesma coisa Que acontece Que as vezes Que as vezes Vai dar o tempo Também E a E as vezes É bem arriscado Né galera Tem entregador Tem motorista Aí as vezes Né Que tá iniciando Até o entregador Também do iFood Né galera Tá iniciando Ver o tempo Que é curto O cara Já pega a moto Vai logo Correr Pra não Ser deslocado Né Que acontece Né galera Se você Se você Pega Pisa Assim com o tempo Curto Além de você Se arriscar E no caso As vezes Pode nem chegar No tempo O cara pode Até perder a entrega Deslocar Né A rota Até afetando Score Lembrando Se você Não chegar No tempo Afeta O score Pois é Rapaziada Era só isso Mesmo Quem gostou Deixe o like Se você Tá chegando No canal Aproveita Lá E se inscreva Ative o sininho O cara é doido Vai dar um susto Pessoal Na hora que vai dobrar Fazer retorno Já tem trauma Já O último acidente Que eu tive O que vai ver Aproveita É doido Pois é Rapaziada Continuando Aí Vamos Encerrar É Isso aí Fazer um comentário Comente aí E galera Acompanhe Nós no insta No insta Peço Por vocês Embaixo E é isso Rapaziada Fiquem com Deus Eu sou Vila 160 Teresina Piauí E valeu E valeu Tchau, tchau